E o Tribunal de Justiça concedeu eliminar a Procuradoria-Geral de Justiça e com isso todo o comércio e atividade não essencial em Bragança Paulista deve permanecer fechado. Angelito Neto é quem traz as informações aqui pra gente. Boa tarde pra você, Angelito. Olá, Karina. Boa tarde pra você. Isso mesmo. Bragança Paulista agora está na faixa vermelha, que corresponde aí à região de Campinas. Pra entender melhor por que Bragança Paulista está agora na faixa vermelha, eu vou ouvir aqui o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos do município, o doutor Tiago José Lopes. Doutor Tiago, ontem no final da tarde, Bragança foi surpreendida com essa notícia? Sim. Foi uma surpresa pra nós essa decisão do Tribunal de Justiça, até porque o município, durante a edição dos decretos de retomada, do plano de retomada, sempre apresentou os números em relação à saúde. Os números esses que são suficientes pra incluir Bragança Paulista na faixa amarela ou laranja, dependendo da situação. Mas faixas essas, classificações essas, que poderia o município manter seu plano de retomada. Então a decisão de ontem do Tribunal de Justiça surpreendeu. O município hoje está numa fase de reestruturação agora, até pra orientar a população local. Nós somos mais de 170 mil habitantes. Então nós tiramos esse dia pra esclarecimentos e ajudar a população retomar, infelizmente, a fase vermelha. Então hoje, diante desse fato, pelo município compor a região de Campinas, a reclassificação do governo do estado de São Paulo fez com que Bragança, e no entendimento do judiciário, fosse classificada como vermelha. Portanto, não teríamos essa condição de flexibilização. Por isso a decisão pedindo pra que o município adotasse a fase vermelha, e por isso somente os serviços essenciais poderão funcionar. Todos os decretos que o município acabou publicando de flexibilização estão suspensos, então? Sim. Pela decisão, por ser uma decisão liminar, houve a suspensão de vigência. Então ele apenas, por sua decisão, ele suspendeu a vigência desses decretos, não houve a revogação, tá, cita deles, até porque há a possibilidade do município apresentar seus esclarecimentos e mesmo mostrar suas defesas. Durante esse dia, será um dia de orientações, onde pretendemos atualizar o nosso site, soltar uma nota mais elaborada, no sentido de explicar pra população o que funciona e o que não funciona, e aqueles que funcionam, como funcionar. Tá certo. Obrigado, doutor Tiago, jurídico aqui da Prefeitura de Bragança, explicando pra gente o que de fato aconteceu com essa suspensão dos decretos aqui no município. Carina. Obrigada, Angelito, pelas informações aqui no Bande Cidade.